Essa mina é um tesouro, um bom de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem Sabe que é um estoura, já fez pega-fogo Bate que brilha e se joga também Fariós tentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Sente o movimento, bate devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bundinho pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bundinho pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Aqui tá o bumbum Eu tô aqui Essa mina é um tesouro, um bom de ouro Dezoito quilates de bunda ela tem Sabe que é um estoura, já fez pega-fogo Bate que brilha e se joga também Fariós tentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Sente o movimento, bate devagar Prepara a menina, é sua vez de brilhar Ela bate o bundinho pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bundinho pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Olha como hora é luz, brilho que te segura Fusca feito sol, essa bunda tem muita luz Olha o tamanho desse rabo, de ouro é banhado Bumbum que é lendário, é o famoso Eldorado Ela é bunda da riqueza, beleza é globeleza Assenta sua fortuna quando bate sua bunda E desce devagar, é bola sem parar Ela é bumbum de ouro, tesouro, enxala Ela bate o bundinho pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Ela bate o bundinho pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum Quando o bumbum bater pro bumbum